Se Ele viver, se Cristo viver, se foi a noite agora amanheceu Nos seus portais, pra que entre o Rei, com o meu coração, eu adorarei Ele é o Rei da Glória, o Rei da Glória O meu ser Te deseja, todo o céu se adora, eu venho por Te ver, que Tu és o amor